Música Música Vai para a rua, vai cantar Com outras marchas, mas já Já é feliz, já é menina No faralhão vai à festa Com a sua pro cidade Com seus arcos e balões Cumprir as pedições pelas ruas da cidade Música Presa nas malhas da vida E em suas vidas perdida Vendida por cá ficou Mas eu estou com dignidade E com intensidade aos áudios Pois alguém tirou Com sua certeza Que ansiante o apalte E o patro se põe com carinho E a noite ao deitar A defensa a chantar O murmurar do moinho Chegando o rio De uma migração constata Que tão pregou Esta terra amassou Que tão amassou a monte Hoje vou mostrar Que tão amassou a vida Vai para a rua, vai cantar Com outras marchas, mas já Já é feliz, já é menina No faralhão vai à festa Com a sua pro cidade Com seus arcos e balões Cumprir as pedições pelas ruas da cidade Mãe, esta gente do rio O perito desafio Que a terra quer amar Com amor e alegria Trabalha dia a dia Para a luta sem parar Esta gente bela e malva Que o coração aprova Com orgulho e divisão Se o seu anjo a dia Não amaiou Mas a liga está voltou De uma graça a faralhar Chegando o rio De uma migração constante O que a fita Esta terra amassou Enquanto ela é sua amante Hoje vou mostrar Que tão ameaçou a vida Vai para a rua, vai cantar Com outras marchas, mas já Já é feliz, já é menina O faralhão vai à festa Com a sua pro cidade Com os seus arcos e balões Cumprir as pedições pelas ruas da cidade Se tu ao poder do mundo Onde há tanto que aprender Um rio desde o profundo Profundo que neste mundo É terra Alguns filhos para ouvir Uma terra Sempre bela Um verde som do sol És pintura de amarela Amarela numa tela Quando o sol no sado cai Despecura de amarela